Amados, vamos iniciar hoje uma série de vídeos polêmicos. Muitos falam que professar a sua fé, manifestar o reino de Deus, é o mesmo que pensamento positivo. Qual a diferença da fé e o pensamento positivo? A nova era diz que se você pensar, imaginar e falar, você vai criar e aquilo vai acontecer. Mas a fé, ela não cria, ela apenas concorda com aquilo que já foi criado na cruz do Calvário. Nós não falamos para acontecer, nós falamos porque já aconteceu. Muitas pessoas falam que a palavra da fé é pensamento positivo, é nova era, é a serpente. Mas eu quero ver uma pessoa expressar a fé sem dizer que o nosso modelo é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma fé bíblica, somos crentes vereanos, crentes que examinam a palavra de Deus. Como é que diferenciou Josué e Caleb daquele povo do deserto? Como Deus viu que Josué e Caleb tinham fé, se não foram pelas palavras da sua boca? Ora, a fé sem obras é morta. Quando nós cremos no coração, diz Romanos 10, 9 e 10, e confessamos com a nossa boca, nós temos a fé completa. Em Marcos 11, 23 e 24, palavras do Senhor Jesus Cristo, diz que se você crer no seu coração e não duvidar, e disser com a sua boca, o que você disser será como você diz. Portanto, a palavra da fé, a semeadura espiritual, ela é realmente o modelo do Novo Testamento. Jesus Cristo falava com a febre, falava com as ondas, e contra tudo aquilo que Jesus viu que não era obra do Pai, mas sim efeito da queda. Portanto, manifestar a fé não é nova era nem pensamento positivo. Manifestar a fé é ser embaixador fiel, é ser dispenseiro fiel. Quando você diz a palavra de Deus, como Ezequiel falou com os nossos secos, você está apenas obedecendo o chamado do Senhor que diz, e de curar enfermos, expulsar demônios, põe a mão sobre as pessoas, elas ficarão cheias do Espírito Santo. Como isso acontecerá se você não abrir a sua boca? A fé não está completa se você não crer no coração e não diz com a sua boca. Os dois pontos. Portanto, temos de Gênesis e Apocalipse pessoas que creram e por isso falaram. Não só falaram, mas creram. Não só creram, mas falaram. Aqui está a fé completa. Portanto, não é poder do pensamento positivo você dizer a palavra de Deus. É o poder da palavra de Deus, que é viva e poderosa. É o semear no Espírito. É o andar no Espírito. Pois Jesus é o nosso modelo e ele fazia isso e disse, quem crer em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Portanto, uma fé que não tem uma voz não é embaixador celestial, não é testemunha. Pois o reino espiritual é movido pelas palavras daquele que anda com Deus. O poder da vida e da morte está na boca. Provérbios 18 e 20 e 21. A espada do Espírito, a palavra, ela só pode ser colocada em batalha, a palavra, dizendo. A espada do Espírito estava na boca do Senhor Jesus Cristo no Apocalipse. A palavra é arma. Quando o diabo disse, está escrito de forma torcida, Jesus diz, ei, também está escrito. Jesus venceu o diabo citando a palavra. Portanto, Jesus é o nosso modelo. Não siga pessoas que não creem na palavra crida, meditada, crida e dita, manifesta. Muitas pessoas querem engessar e amordaçar a igreja, dizendo que falar a palavra é mandar em Deus. Mas o Senhor que nos deu autoridade, nos ungiu, e quando falamos em nome de Deus, estamos mandando nas obras das trevas, na enfermidade, nas doenças, nas obras malignas. Pois certamente Jesus que nos enviou, foi Ele que nos escolheu e nos ungiu. Portanto, quando nós falamos, declaramos, determinamos, estamos fazendo o que Deus mandou. A fé, ela se posiciona ao lado de Deus, ao lado da palavra e contra as obras das trevas. Jesus Cristo vivia fazendo o bem, diz a palavra de Deus, em Atos 10, 38, curando os enfermos, libertando os cativos, porque Deus era com Ele e Deus é conosco. Portanto, cuidado quando as pessoas disserem que falar a palavra, profetizar a palavra, segundo a fé no seu coração, é nova era. Nova era, irmãos, é você falar para tentar causar. Mas nós falamos porque Jesus já nos deu vitória e disse, ide, falem, manifestem, põe as mãos sobre os enfermos. Então, quando a igreja fala, ela não está na nova era. Quando a igreja fala, ela está no Espírito Santo. E não vemos pecar contra o Espírito Santo, blasfemar contra o Espírito Santo, chamando de nova era a unção e direção do Espírito. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.